Música Vamos lá, vou fazer aqui uma leitura inteira do casamento de vocês primeiro Vou pedir que vocês acompanhem, que vocês confiram todas as informações Mais uma vez, né? A Miriam, no dia que vem entrar no processo, já leu tudo, já conferiu Ricardo acabou de ver aí rapidinho e falar Assinatura que se fez tudo, já conferiu os dados Mas eu tenho aqui, por obrigação imposta pela lei Para fazer essa última leitura, nós temos que tornar o casamento de vocês público Tentar publicidade a esse ato Essa leitura que eu faço aqui serve para isso E vocês aproveitam para dar essa última conferência Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma falha Fale agora ou para isso para sempre Brincadeira, depois já está arrumado, mas é mais complicado, né? Então, vocês manifestam Então vamos lá Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2021 Neste município e comarca da região metropolitana de Curitiba Foro Regional de Piracuá e Estado do Paraná Na presença das testemunhas e do juiz de paz Recebem-se em matrimônio os contraentes Ricardo de Andrade Alberti Gomes e Níria Cristiane Krebs Paté É assim? O Ricardo que é brasileiro na cidade de Curitiba Nasceu no dia 30 de outubro de 1982 Filho de Orlando Vasco Alberti Gomes e de Ruth de Andrade Gomes Sendo primeiro, continuará visitar o nome de Ricardo de Andrade Alberti Gomes A dona Miriam, que é brasileira também, natural de Paraná, está no futuro Nasceu no dia 26 de agosto Bruna de 1988 Filha de Artena Baldesir Paté e de Anilda Aracilda Krebs Paté As alianças são importantes, elas representam esse patrimônio, elas simbolizam o casamento de vocês E a partir de agora vocês vão utilizá-las todos os dias na mão esquerda O que é verdade para vocês é saber que vocês são casados oficialmente Porque todo mundo fica casado usando um anel na mão esquerda O que está todos os dias Como o próprio nome fala aqui, essa aliança entre vocês, essa ligação entre vocês A partir de agora ficou muito maior, devido a esse compromisso que vocês acabaram de assumir aqui Um compromisso que fica bastante simples, que ele fez apenas no civil Mas é um compromisso que vocês fazem por livres e espontâneas vontades Que é um compromisso que é muito sério O casamento ali de vida é um ano sagrado, deve ser um ano respeitado por hoje Então o seu Ricardo, pega a aliança da dona Miriam Pode ver qual que é isso, eu misturei as duas Vira bem de frente para o outro Bem de frente para ela Isso, agora o Ricardo vai por aliança com o campo Isso, depois de terminar você pode dar um beijinho na mão dela Isso, segurou o beijinho na mão, ok Saiu nos rossos? Sim Está tremendo um pouquinho, mas é o frio, né? É, faz parte Beijinho na mão também É na mão também Isso, agora vai dar medo de casada Vai dar uma bala de palmas Muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Aleluia Amém Houve uma imensa alegria Que nós estamos aqui Nesta noite Uma satisfação Ricardo e milho Uma alegria muito grande Diante de Deus e das testemunhas Que está aqui Vamos orar Agradecer a Deus por esse momento único Momento especial de vocês Mas que nós estamos aqui Para se alegrar com vocês Momento de vocês Mas nós nos alegramos com vocês Pai, eu quero pedir a tua bênção Invocar nos céus a tua bênção Sobre a cerimônia de casamento Sobre a vida do Ricardo Sobre a vida da Bíblia Sobre a vida de cada um dos padrinhos Meu Deus que está aqui presente Nesta noite Nós queremos abençoar Nós queremos, Pai, declarar A bênção completa Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Eu quero Já rapidamente Entrar No texto Da palavra de Deus Ministrando Pode-se assentar, por favor Os padrinhos O Ricardo e o Céu E sua ideia E sua ideia Era seu No coração de Deus No casamento Interessante Que a Bíblia vai dizer também No livro de Provérbios Ricardo e Miriam Você vai se publicar Olha só O que a Bíblia diz Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Recebe uma bênção de Deus Então você está recebendo Uma bênção De Deus Uma bênção dos céus Que encontra uma esposa Excelente coisa Encontra Deus dizendo isso Através do livro de Provérbios E ele diz No Gênesis 18 Não é bom que o homem Esteja só Eu vou fazer Uma ajudadora Idônea A mulher foi criada Como um presente De Deus Um presente que Deus Está entregando para você hoje Glória a Deus Então nós vemos aqui O que significa idônea Significa capaz Apta Para Que tem competência Que sofre as necessidades Afetivas, psicológicas E espiritual Esse é o papel da mulher E a mulher Irmãos Ela tem um papel Muito importante Ela nutre Como eu disse aqui As necessidades espirituais Emocionais Afetivas Então esse é o papel da mulher O homem É direção O homem Ele dá direção Para os filhos Pode ver A mulher Ela vai Depender e precisar Da direção De quem? Do cabeça Do homem Então quando isso Está em harmonia Com os céus Com Deus Tudo dá certo Deus honra Deus abençoa Esta união Entre duas pessoas Que agora Vão formar Uma família E essa Ideia Esse pensamento Quem criou isso Foi Deus Que tem medo Nasceu nos céus Lá no Jardim do Oed Veio O desenho De Deus O propósito De Deus Ele criou Ele mirou Ele formou O casamento E deu ordem Para o homem Vocês vão E se multipliquem É uma ordem De Deus Amém Então No casamento Vai ter Dificuldades Problemas Mas Com Deus Nós vencemos Todas as dificuldades Todos os problemas Colocando Deus A frente Sabendo dessa unidade Dessa Desse compromisso Que nós Que vocês assumiram Diante De Deus Colocando a vida De vocês Essa unidade No altar Isso é maravilhoso Essa união Entre O Ricardo E a Miriam Eu vou Eu quero Vou indo um pouco mais Adiante Ninguém Forçou vocês A isso Ninguém Não foi os seus pais Não foi ninguém Vocês vieram aqui De livre E espontânea Vontade Vocês decidiram Quando começou O namoro Quando começou A um olhar Um para o outro Não sei como Também não dá Para perguntar agora Mas A decisão É ele Que eu vou querer E vai ser O meu esposo A minha união E foi Essa união Essa unidade Esse amor Foi crescendo Até chegarem Aqui Hoje Sábado Olha que coincidência Todos lhes juntos Então Vocês vieram Por livre Espontânea Vontade Impulsionado Eu creio Por amor E Paulo diz Em Coríntios 13 Que o amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera O amor É paciente Amém Então Quando vocês Tiverem As dificuldades Vocês vão Aprender Esperar E suportar E vencer Em amor Então Você veja Que essa unidade Do casamento É a mesma Unidade De Cristo Conosco Na cruz Do Calvário Jesus Ele suportou Tudo Por amor A nós Aqui é um simbolismo Do noivo Que vem Buscar a morrer Ele vem Então Ricardo Hoje Como diz O livro Proverbio Você está Recebendo De Deus Uma bênção Muito grande Amém Que privilégio Que privilégio Isso Amém Querido Nós Queremos É Eu quero Orar Depois eu quero Nós vamos ouvir Uma canção Está preparada Que eu vou colocar Eu quero pedir Para os padrinhos Os que estão aqui Coloquem de pé Passando o favor Estendam as mãos Vamos ter vários momentos Isso aqui é muito importante Se você puder Picar de pé Se não for Para sentar no meio Vamos Estendam as mãos Aqui para frente Nós vamos orar Daqui a pouco Eu vou ter mais um momento Picar de pé De mente É Ricardo Você vai Repetir Essas palavras Seu Leandro Camilha Amém Como nós brincamos Eu não sei A pastora Estava aqui Ele mandou O livro Para mim Eu já estava casado E agora Não dá para descasar mais Agora já era Porque Foi uma decisão De vocês Que bênção A nossa alegria De Estamos aqui Testemunhando Diga assim Olha para ela Ricardo Você vai dizer Ela Diz Padre Ela está Sendo mais forte Você não fugir Não vai fugir Mais Aleluia Eu Recebo a ti Miriam Por minha esposa Para ter-te Para conservar-te De hoje em diante Na felicidade Ou na desventura Em riqueza Ou na pobreza Enferma Ou com saúde Para amar-te E querer-te Até que a morte Nos separe De acordo Com a santa Vontade de Deus E para isto Empenho A minha honra Agora A resposta Eu Recebo a ti Ricardo Por meu marido Para ter-te Conservar-te De hoje em diante Na felicidade Ou na desventura Em riqueza Ou na pobreza Enferma Ou com saúde Para amar-te E querer-te Até que a morte Nos separe De acordo Com a santa vontade De Deus E para isto Empenho A minha honra Nós vamos ouvir O meu Cansando Vou rolar Diante do rei Que eu agradecer Por hoje aqui Te receber E nele Concentarmos Nossa Sabia Foi eu Que eu Que dou Você Para mim Para mim Os venhinhos Até o fim O mundo Agradeço Aleluia 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 Amém. 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 Solidariedade entre o Ricardo e a Bíblia. Aliança. A gente observa que a aliança tem um começo e não tem um fim. Por quê? Porque a aliança que vocês estão fazendo aqui, ela não tem fim. É até que a morte o seme. Aliança é um pacto, é uma coroa entre duas pessoas. Ou mais. Nós observamos isso, essa aliança, através de quando Deus fez conosco, na cruz do Calvão. Entregando o Seu Filho para morrer em nosso corpo. Uma aliança. Nós vemos que para que essa aliança chegar, até onde chegou aqui para brilhar, ela teve que ser trabalhada. Ela teve que passar por vários processos. Eles brilharam, lixaram. Para brilhar. Mesma coisa vocês. Para vocês chegarem até aqui. Vocês tiverem que passar por um processo. Mas vocês se empenharam. Como esse Moíris, posso dizer assim. Essa pessoa que preparou essa aliança para brilhar. Vocês também houve empenho. Houve um esforço. Vocês lutaram. Vocês se esforçaram. Quantas batalhas. Quantas dificuldades. Quantos problemas. Ah, sabe o que vai acontecer. Não vai. Não, mas vocês enfrentamos algumas batalhas juntos. Oramos por vocês. Às vezes não estávamos lá presente. Mas estávamos orando. Ao mesmo ausente orando para que Deus viesse abençoar. Para que Deus viesse colocar os seus anjos. Para abençoar vocês. Que todo ataque do inimigo. Não viesse prevalecer. Mas a vontade de Deus. Prevalecesse. E prevaleceu a vontade de Deus. De vocês estarem aqui. Então houve um empenho. Houve um esforço. Para que essa aliança. Hoje. Selasse. E Deus é testemunha em nós. Eu, minha esposa. Os pais. Os padrinhos. Estamos aqui concordando. E orando e abençoando. Esse empenho. Essa aliança que vocês vão fazer. Diante de Deus. E diante das testemunhas. Diante do sacerdote. Isso é muito importante. Então querido. A aliança. Ela tem começo. E não tem fim. Houve muita dedicação. Eu acredito nisso. Eu creio. Muita dedicação. Da parte de vocês. O empenho. O esforço. Os pais. Orando. Às vezes não podiam conversar. Às vezes. Orando de longe. Não era o momento. Mas. Deus. O honrou. O esforço de vocês. O honrou. O atentorismo. Vocês estão aqui hoje. Brilhando. Para a glória de Deus. O que nós vamos fazer agora então. Nesse momento. Tão especial. Rinal. Ricardo. Segura aqui. Aliança. A glória. Coloque. Novedor. Com esta aliança. Eu selo. A minha união. Contigo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero pedir. Para vocês. Se ajoelharem. Fazendo favor. Eu quero pedir. Para os pais. Que estão aqui. Vem. Agora os pais. A mãe do Ricardo. Por favor. Eu quero pedir. Pode colocar. Eu quero pedir agora. Para os padrinhos. Estão aqui. Se coloquem de pé. Fazendo favor. Nós vamos invocar a bênção de Deus Sobre essa unidade, sobre essa aliança Sobre a vida do Ricardo e a vida da Miriam Nós vamos clamar os céus Pedir a bênção dos céus Sobre a vida do Ricardo e da Miriam Que privilégio, que momento especial Oramos, Pai, aqui estão diante das testemunhas Diante dos anjos, diante do Senhor, o Ricardo e a Miriam E nós abençoamos, meu Deus Essa aliança que eles fazem diante de Ti Diante de mim como sacerdote, Senhor Eu quero abençoar todos que estão aqui Nós queremos orar e abençoar a vida do Ricardo A vida da Miriam Que o Senhor dê a eles a sabedoria, meu Deus Que o Senhor dê a eles a graça, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abençoa, meu Pai Todos os momentos da vida deste casal Nós queremos declarar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Todas as bênçãos dos céus As mais ricas bênçãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó Deus Junto com as testemunhas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Nós declaramos a bênção e a vitória Sobre a vida do Ricardo e da Miriam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todos digam amém Amém Se clave o pé Aleluia Glória a Deus Amém Vocês podem ficar de frente um para o outro Novamente Amém Estamos quase encerrando Amém Aleluia Eu antes da bênção apostólica Eu quero agradecer A todos vocês que estiveram aqui Todos vocês, todos Deus seja louvado na vida de vocês Amém Coloque as suas mãos em posição de receber Todos que estão aqui em posição de receber Amém Meu Deus e meu Pai O Senhor, meu Deus Criou o homem E formou o homem Do pó da terra Do barro E tirou da costela Do homem Formando a mulher E deu ao homem Autoridade E domínio Meu Deus E eu quero que o Ricardo e a Miriam Domine sobre toda a situação Do lar Da dificuldade Que eles tenham a sabedoria Do Espírito Santo A graça do Senhor Para que eles possam Ter sucesso No casamento Eles vão sofrer Dificuldades Vão ter problemas Mas vão vencer Assim em nome de Jesus Meu Deus Que o Espírito Santo Dê a eles a sabedoria A destreza A força Para suportar todas as coisas Meu Deus Nós Abençoamos Declaramos A unidade A bênção Sobre este casamento Sobre a vida do Ricardo E da Bíria Em nome De Jesus E todos nós Dissemos Amém 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 Antes da bênção apostólica Amém Mais uma vez Quero agradecer A presença de todos Que estão aqui presentes Amém Coloca na posição Recebendo Que o grande amor De Deus Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Esteja em contornos Para todos Sempre Amém Agora o Ricardo Pode dar o beijo Na coiva Amém Amém Salve aqui Nós declaramos Aqueles que são unidos Por Deus Que ninguém Os separe Nós declaramos Vocês casados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Mais uma vez Vamos aplaudir O Senhor Jesus Amém 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 Amém